O reconhecimento ao trabalho de uma das lideranças comunitárias mais atuantes de Araranguá veio de maneira especial na noite desta quarta-feira na Câmara de Vereadores da cidade. O Conselho Tutelar do município passou a se chamar Vera Escremin, uma homenagem póstuma à assistente social que dedicou parte de sua vida a cuidar da infância e que também foi conselheira. Vera morreu no ano passado depois de lutar contra um câncer e deixou uma lacuna no trabalho assistencial dos locais onde passou. Além de Araranguá, ela realizou obras e trabalhou em instituições de atendimento a menores de Criciúma e Caxias do Sul. A dedicação abnegada à infância foi reconhecida por quem acompanhou a sessão da Câmara nesta quarta-feira, em que o Conselho Tutelar de Araranguá recebeu oficialmente o nome da assistente social. Merecidíssima, né? A Vera merece esse momento muito especial. Uma pessoa que desde a adolescência, desde a juventude, que eu a conheço há muitos anos, ela sempre teve o seu trabalho voltado para a pare social, para a infância, na pastoral de juventude. Começou lá na adolescência dela com a pastoral de juventude, buscando, né? Sempre buscando uma igreja mais libertadora, uma igreja em que ela pudesse estar sempre envolvida. Depois, nos movimentos de associação de moradores, nos movimentos na área da educação, na área da assistência social mesmo. Como assistente social, ela fez muito jus ao seu profissional, com envolvimento bastante grande mesmo. Sempre assim, largava o que tinha, da forma como tinha, precisava. Ela estava indo a Vera e brigava, e discutia, e refletia. Sempre. Os familiares de Vera e Escremin, que compareceram à Câmara nesta quarta-feira, se emocionaram com a homenagem proposta pelo vereador Adair Jordão. A denominação do Conselho Tutelar com o nome da assistente social é justa, declarou uma das irmãs da homenageada, lembrando que a irmã era defensora ferrenha dos direitos das crianças. A família recebe com muito bom gosto, porque a Vera tem uma história para ser contada, uma história já antiga, dentro da pastoral do menor, na década de 80. E muito trabalho voluntário, às vezes deixava a família, deixava a mãe quase louca, o pai. Mas ela sempre trabalhou, ela nunca mediu esforços para trabalhar nessa causa. E também ela era uma pessoa muito conhecedora do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela trabalhava muito, ela dava palestras, ela conversava, tudo gratuito, né? Ela fazia isso de coração. E acompanhou também as campanhas do abuso da criança e do adolescente, do abuso sexual, né? Ela também fez esse trabalho muito forte também na região, isso lá na década de 90, 2000, também. Então, de 1983, 84, ela começou essa caminhada dela, e até morrer, né? E aí 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 E aí